Eu bebo é pouco por tanto que eu sofro Coleço no saudade, amo mal resolvido Deixei de amar porque me fazia sofrer E a partir de agora, meu beijo é na boca do livro Doce, doce, feito, meu E sente aqui comigo no sofá E vamos conversar, é hora de abrir o churro Nosso amor está indo de água abaixo Se deixar virar relaxo, embora ela apaga fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Me instiga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora de jantar diz que já comeu Não vê novela, não liga o som Diz que não tem nada bom Que se faça ou é possível Quem sabe que ela tá comigo? Você se esqueceu Quem em 92 casou comigo Por isso eu exijo explicação Se sou eu que te incomoda Te fazer feliz, fiz o que pude E os incomodados é que se mude Você que vai tomar a decisão Se vai me respeitar como um marido Que desse jeito eu não tô aguentando Vencida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber Quanto ainda te amo Quem gostou do bregão Dá um gritinho aí Doce, doce, peito, mel Pediu pra parar Parou Olha ele aí Pense numa moda boa Pra gente tomar cachaça Vai com você, meu miliano Meu batera de fé